Salve, galera! Beleza, pessoal? Meu nome é Guilherme e nós estamos de volta em Subnáutica. Esse aqui é o episódio de número 20 da terceira temporada de Subnáutica. Se você perder algum episódio, é só clicar na descrição do vídeo e conferir a playlist completa de Subnáutica. Combinado? E vai aparecer aqui em cima também. Pessoal, esse episódio aqui é a segunda parte... Olha que loucura isso aqui, de quartzo. É a segunda parte da construção da nossa nova base. Eu falei pra vocês que vai ser uma base espetacular e vocês podem conferir como ela tá ficando espetacular já, né? Eu comecei essa base aqui no último episódio, tá, pessoal? Então, se você perdeu o último episódio, não deixe de conferir porque foi um episódio cheio de emoções. A construção dessa base com esse cara do lado, ela é um pouquinho mais complexa que o normal, tá, pessoal? Então, estamos construindo a base aqui, vocês podem ver, tá ficando bem legal. E a gente vai continuar com a construção dessa base agora, tá? O que eu falei que eu ia fazer, o que eu não falei no último episódio, na verdade, é o seguinte. O plano pra essa base aqui, tá? Como eu falei, a sala de scanner vai ficar pra esse lado aqui, tá, pessoal? Aí vai ser meio que o fim da linha, tipo assim, fim da base na sala de scanner, desse lado aqui, evidentemente. E daí pra cá, pessoal, eu vou começar a fazer... Opa! Uma... Opa! Opa! Não, 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 tu não pegou o episódio inteiro da outra vez, não vai ser hoje que tu vai me pegar. Sai pra lá. Eu vou começar a fazer, pessoal, uma espécie de... Um corredor todo de vidro pra gente enxergar tudo que é lado, tá? Só que no meio desse corredor, vai ter... Não, 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 vai ficar mais legal do que eu tô pensando, cara. Exatamente, mudei de ideia. Eu ia fazer o observatório aqui, reto aqui, ó. Não, eu vou fazer o observatório no meio. Exatamente. Então, foi o seguinte. Vamos lá, vou continuar a construção aqui. Eu tenho bastante, bastante vidro ainda, pessoal. A gente pegou muito quartzo. Então, eu vou fazer assim, olha. Vem cá, mais um corredorzinho aqui, ó. Listo. Ó, a resistência da base tem 14. Logo, eu tenho que fazer mais uma, mais uma... Um reforço, tá? A gente tá com um reforço bem forte na base, já que a base tá com muito vidro, né, pessoal? Sai pra lá, rapaz. Tá, só que chegando aqui no meio, deu ruim pra mim. Não, não, tenho uma ideia, tenho uma ideia. Vai ficar espetacular. Isso. A gente vai fazer uma sala multiuso aqui no meio, pessoal. Tá? Vai ser uma sala multiuso virada. Só que ela ficou torta, né? Ficou fora daquela ali, ó. É, tudo errado. Só um pouquinho. Desfaz ela. Desfaz isso aqui também. Agora a gente faz isso aqui. A sala multiuso. Assim mesmo. Nossa, desculpa, galera. Nossa, desculpa, pessoal. Nossa, foi muito susto, sério. Porque eu não tava enxergando ele e ele veio do nada, velho. Pelo amor de Deus, tá? Isso. Perfeito. Agora começa a avacalhar, Guilherme. Então, começa a avacalhar. Como é que você começa a avacalhar? Assim, ó. Começa a avacalhar. Aqui não pode ter vindo porque vai ter um corredor ainda pra um negócio mais legal ainda. Aqui pode ter. Resistência 13, pessoal. Tá bom ainda. Mais uma janela aqui. Olha que coisa linda, velho. Isto é isso. Aqui eu não vou botar por enquanto. Tá. Aí aqui na frente, pessoal, faz assim, ó. Olha que coisa mais linda. Um observatório. Isso. Assim. O que que faltou? Vidro esmaltado. É, vidro esmaltado eu não tenho mesmo. Tenho que fazer vidro esmaltado, pessoal. Tá, por enquanto tá ficando legal. Vamos entrar na base e ver como é que ela tá já por enquanto? Claro que vamos, né? Vamos ver. De certa forma, já deve ser possível observar o Reaper. Cadê o Reaper? Ou não. Onde é que ele tá, velho? Será que não ficou boa essa minha construção aqui? Ou é porque o tempo tá feio? Talvez seja porque o tempo tá feio. Poxa aqui do lado, vamos ver. Ué! Pô, agora que... Onde o Reaper se enviou, meus amigos? Dá pra fazer um teto de coisa, será? De vidro? Eu acho que não, né? Infelizmente não dá. Não em subnáutica. Em below zero dá. Caramba, cara. Cadê o Reaper, velho? Não, não, só um pouquinho. Ele se escondeu de mim. É isso mesmo. Vou tomar uma barra de nutrientes aqui. Vou tomar uma água já também, pessoal, que a gente tá meio mal. Pô, que sacanagem. Fiz a base toda, todo, todo, todo... Falei, olha, como é que eu não tava chegando? Ele tá mais pra baixo, pessoal. Tá, seguinte, 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 seguinte. Mudança de planos, pessoal. Ele tá mais pra baixo. Só um pouquinho. Change of plans. Change of plans. Cancela isso aqui. Calma que a gente vai resolver. Fiquei tranquilo. Nossa, vai dar um trabalho isso aqui. Isso. Opa! Nossa, deu ruim. Deu ruim demais. Deu ruim demais. Não, não deu ruim. Ficou preso aí, né? Babaca. Cara, uma dúvida. Deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui. Tem como fazer um negócio? Deixa eu ver se tem como fazer um negócio aqui. Fazer isso aqui. Aqui. Acho que dá, hein? Acho que vai dar certo. Porque daí... Eu até mantém isso aqui. Eu não mantém isso aqui. Eu tiro isso aqui. Isso. Tiro isso aqui também. Tem coisa pra desconstruir aqui ainda. Só um pouquinho. Aqui, ó. Nossa, olha isso, cara. Quase deu ruim. Meu Deus do céu. Quase deu ruim. Quase deu ruim. O que é que tá anexado? Ah, tu vai me dizer que eu tenho que desconstruir isso aqui antes, cara. Tá brincando comigo. Ah, não. Deu muito zoado. Se tiver que desconstruir tudo. Mas isso aqui foi a última coisa a ser desconstruída, cara. Tá, tudo bem. Vamos deixar assim, vai. Tudo bem. Não tem problema. Deixamos assim pra enquanto. Daí fazer assim aqui, ó. Fazer mais um aqui ainda. Ué? Aqui, ó. Isso. E mais um ainda. Perfeito. 14.8 é resistência. Ah. E aqui, pessoal. Será que eu posso construir um corredorzão de vidro já direto? Posso. Não, o ideal é que fosse uma curva. Não, não dá. Não vai conectar, ó. E o corredorzão de vidro conecta? Acho que é capaz de conectar, hein? Vamos ver. Assim, ó. Não, não conecta, pessoal. Infelizmente não conecta. Então desfaz. Aqui, pessoal. A gente vai ter que fazer um... Eu vou ter que fazer uma... Isso aqui, eu acho. Isso. Assim, ó. Tá. Por enquanto é legal. Daí... Então aqui pra cima eu não faço mais nada, tá? Eu queria desfazer isso aqui, na verdade. Mas eu não posso desfazer isso aqui, infelizmente. Então a base mesmo vai ser aqui pra baixo, tá, pessoal? A base mesmo vai ser aqui pra baixo. Aí daqui, então, eu começo agora a... Até nem sei se a sala de scanner... Não, se a sala de scanner fica ali em cima mesmo. Vou pegar o oxigênio rapidinho aqui. Complicado, né? Porque eu tenho... Eu tô tendo que construir e pensar o projeto junto com vocês aqui. Eu não pensei em projeto antes totalmente. Eu tô pensando na medida que a gente vai construindo, na verdade, né? Então tá, então volta pra lá. Mas podia amanhecer logo, né? Tá tão ruim trabalhar no escuro assim. Ó, isso aí. Aí aqui, então, galera, a gente começa a avacalhar. Tá? Ó. Só vai. Corredorzão aqui. E... Ah... Deixa ele ali embaixo. Ele foi pegar alguma coisa ali embaixo, ó. O que vocês acham, assim? Tá ficando legal até, né? Deixa eu pensar. Aqui eu vou precisar de mais salas pra cá, pessoal. Eu vou botar um observatório pra cá. Ah, observatório eu não posso fazer ainda. Tá, então... Aqui eu vou botar uma sala multilhosa cheia de vidro. O que eu queria fazer? Aquela aqui, ó. Cheia de vidro. O que faltou? Faltou titânio. Maravilha, hein? Tá, galera. O projeto tá indo mais ou menos, tá? Por que eu tô no inventário ainda? Tô com muito quartzo. Vamos dar uma... Vamos dar uma esvaziada aqui nas coisas. Pegar esse quartzo aqui já. Tá escuro pra caramba, hein? Vou pegar a lanterna. Onde é que estão as minhas caixinhas? Estão aqui, ó. Ah, mas eu tenho mais vidro aqui, né? Não, mas o que tá faltando não é vidro, velho. O que tá faltando é titânio. Tem mais vidro? Acho que eu tenho... Acho que eu tenho titânio aqui um pouquinho. Acho que eu tenho um pouquinho. Não, não tem titânio não, droga. Tá, então vamos guardar esse vidro aqui por enquanto. Porque eu não vou precisar dele agora. Quartos eu vou ficar. Minério de cobre. Vamos guardar aqui pra não ficar com espaço no inventário, entendeu? Prato também, lítio também. E o que a gente tá precisando agora, pessoal, é justamente de mais titânio, tá? Então, vamos pegando esse quartzo aqui no caminho. Voltar ali pra nossa base original. E... E mandar procurar sucata, tá? Pra gente pegar bastante titânio de novo. Vai titânio pra caramba, cara. Se bem que... Não, não, se bem que é não. Não tem se bem que é não. Esquece. Esquece, esquece. Aqui tem mais quartzo. Vamos pegar esses quartzo que tem aqui pertinho. Pra já transformar isso aqui tudo em vidro. Tem um aqui embaixo. Tem muito quartzo. Olha isso. Graças a Deus. Muito quartzo mesmo. Dá um carnaval na tela isso aqui, né? Pois é. E mais, ó. Que bom que a base tá aguentando a energia pra mapear esse quartzo todo, né? A sala de scanner, ela tá sendo segurada pelo bioreator lá que a gente tem. Muito bom. Nossa, eu vou ter muito vidro agora. Com certeza a gente vai acabar precisando de mais ainda, tá? Eu tenho certeza disso, mas... Enfim, né? Vamos pegando... Sempre o bom ir pegando bastante. Tá, guys. Então vamos vir aqui. Vamos entrar aqui e mudar a sala de scanner. Isso. Nossa, que confusão. Sala de scanner, eu quero agora sucata, velho. Acha pra mim, vai. Sucata. Tá. Ah, peraí, peraí, peraí. Agora vamos transformar isso aqui tudo em vidro. Não, não é aqui. Só um pouquinho. É aqui. Bastante coisa pra fazer, hein? Muito vidro. Tinha que ter um botão automático pra eu clicar e ele ficar... E ele ficar fazendo automaticamente já. Por que eu tenho que fazer um por um mesmo? Sério mesmo? Ah, não. Ele deixou aqui no menu. Beleza. Aqui eu acho que eu me mexi antes de eu acabar saindo do fabricador, por isso. É, tinha que fazer um fabricador lá no... Lá na nossa base. Tá. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou dar uma editada nessa parte aqui de construção, tá? E vou ir pegar a sucata, porque senão vocês vão enlouquecer no vídeo, velho. Tá, sinceramente. Vai ficar muito complicado isso aqui. Nossa, agora acabou, agora acabou. Já achou alguma sucata? Não é nenhuma? Não é possível. Peraí. Achou algumas lá, tá? Então eu vou pegar essa sucata, vou transformar isso aqui em titânio. E daí quando eu estiver construindo de novo, eu retorno, tá? Combinado? E aí, galera? Já estou aqui na base, transformando as sucatas em titânio. Está quase acabando agora. Acho que a gente vai ter um número bacaninha de titânio para, ao menos, continuar a construção da base. Eu já peguei mais um pouquinho de lítio também aqui para já fazer mais algum reforço, que acho que vai ser preciso. Tem mais? Peraí, tem mais ainda? Acho que tem mais, né? Não, não tem mais. Beleza, perfeito. Vamos, então, agora retornar para a nossa construção, para a nossa base nova. Está ficando uma base meio quebrada demais. Eu não gosto de uma base tão quebrada assim, tá? Para ser sincero com vocês. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos aos poucos. Vamos continuar, então, agora a construção dessa sala multiuso aqui. O Reaper está bem aqui agora. Está sacanagem comigo, né? Perfeito. Sala multiuso feita. E vamos começar agora, então, a vacalhar de novo. Aqui na frente eu vou fazer um observatório. Então, tem que ser vidro só aqui do lado, assim. Ah, boa, né? Eu não cheguei a fazer o vidro desmaltado, pessoal. Aqui precisa para fazer o observatório. Acabou energia... Não, está brincando comigo. Acabou energia do meu negócio. Que azar, hein? Está de sacanagem, velho. Seguinte. Tá, galera. Vou ter que voltar para a base se a gente sair vivo daqui. Está dando as boas-vindas ali para a nossa base, já. Então, vou voltar para a base. Pegar mais bateria e já fazer o vidro esmaltado. Que eu esqueci de fazer, né? Mais uma vez. E larguei a bateria zerada. Botei uma bateria aqui no nosso construtor. E vamos, então, agora fazer aqui o vidro esmaltado. Quanto será que eu preciso, cara? Eu vou fazer uns quatro, já. Se eu tiver quatro dentes, é óbvio. Eu acho que não vou ter. Porque talvez eu faça dois observatórios. Olha, eu tenho. Maravilha. Quatro, está bom. Eu acho que são dois observatórios. Eu não tenho certeza. Mas... Tudo bem, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos retornar de novo. Nossa, o caminho todo de novo. Cara, que coisa mais chata. Pois é. Beleza, aqui estamos. Vamos lá. De novo, vai. O que faltava mesmo? O observatório. Calma aí, então. Todo cuidado é pouco, pessoal. Observatório. Nossa, senhor. Ele não fez barulho, cara. Eu não vi como é que ele estava aqui. Sacana. Olha que lindo, ó. Olha que maravilha. Nossa, que demais. Vou fazer mais um vidrinho aqui do lado agora, aqui. Acho que faltou, né? Aqui, ó. Se construído com uma tarefa específica de pesquisa em mente, observatórios e outros módulos de glória. São imprudentes para as situações de sobrevivência. São imprudentes para as situações de sobrevivência. E que tal do lado de um Reaper Leviathan? O que que tu acha? Acho que é o melhor daí? Não, né? Acho que não. Tá, galera. O que que eu vou fazer agora é o seguinte. Seguinte, pessoal. Como eu vou fazer isso? Deixa eu pensar. Pra agora, tá? Isso assim, tipo assim. Pros nossos propósitos atuais, eu acho que tá bacana esse tamanho de base, tá? A gente com certeza vai aumentar essa base no futuro, tá? Fiquei ligado na série que a gente vai aumentar essa base no futuro, com certeza. Mas eu acho que pro momento atual, eu não preciso fazer mais coisas que eu já tenho aqui. Tá? Acho que já tá legalzinho, tá? O que que eu vou fazer agora? Como eu não pude desfazer isso aqui, sai pra lá, rapaz. Não, 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 não. Sai pra lá que tu ainda não pegou nesse jogo aqui nessa temporada aqui ainda. Ele não vai nem pegar. Não vai pegar. Sai, 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 sai. Não vai pegar não. Sai. Tá. Dá pra dar licença? Trancou na minha base? Tá brincando comigo. Tá, então assim. Vamos botar aqui mais um vidrinho. E aqui mais um. E aqui, galera. Nossa, nossa, nossa. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, galera. Esqueci, esqueci, esqueci. Vai vazar. Começou a vazar. Começou a vazar, pessoal. Rápido, Guilherme. Rápido, rápido. Espero que tenha as coisas. Rápido. Aqui, ó. Vamos lá. Nossa, vai começar a vazar. Onde é que eu posso fazer isso, velho? Aqui, ó. Vazou, vazou. Não, deu ruim, pessoal. Demorei demais. Vou fazer aqui, ó. Um reforço. Ó, caiu energia. Mas agora tá 6.5. Já vamos consertar, então, agora aqui. Nossa, nossa. Manquei, velho. Mancado, hein. Ó, aqui consertou. Tem mais... Olha a ilha d'água ali, ó. Tem mais danos. Ih, droga. Primeira vez, hein. Nessa temporada aqui, evidentemente. Tipo, essa coisa normal comigo. Foi. Tem mais alguma? Tem mais pra lá. Nossa, olha aqui. Essa escada ficou muito ruim, velho. Vou ter que trocar de lugar essa escada depois. Pelo amor de Deus, cara. Desconstruir essa escada. Volta pro conserto. Nossa, vai encher a base desse jeito, moligurizada. O que que é isso? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Tem mais dano ainda. Tem muito vidro. Eu quero encontrar esses danos todos. Meu Deus do céu. Olha, a água tá enchendo, velho. O que que é isso? Tá indo andando a base. Aqui mais alguma coisa? Não. Caramba, onde é que tá isso aí, velho? Isso aqui tá lá em cima. Tem que fazer a escada de novo. Pera um pouquinho. Nove. Escada. Escada vai ser, então, agora vai ter que ser aqui, né, mano? Passei, só não sei nem se vai ficar desse lado aqui, mas vai ter que ser aqui agora. Ó, aqui tem mais dano, exatamente, ó. Perfeito, galera. Conseguimos consertar. Maravilha. A água vai começar... Ah, tá drenando já. Legal. Vamos sair da base rapidinho pra eu ver onde é que eu... Não, eu vou botar desse lado aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Já mais uma... Mais um reforço. É bom fazer mais um já. Quanto lítio eu tenho, né, será? Deixa eu ver. Quanto lítio eu tenho? Um lítio. Cara, é o último, velho. É o último que eu posso fazer, tá? Então não dá pra abusar. Realmente, tá meio no limite do que a gente pode fazer de vidro na base por enquanto. Então, vou fazer mais um reforço aqui, ó. 13, tá bacana. Vamos ver aqui, galera. Como é que tá a base. Tá legalzinho, tá legalzinho. Como é que eu tô de vidro? Tem mais nada de vidro, pessoal. Eu tenho mais vidro aqui, eu tenho mais vidro aqui. Só um pouquinho. Tem bastante vidro aqui. Aqui, ó. Opa. Tem bastante, ó. Vou lembrar vocês. Vou pegar esse vidro todo, mano. Vou usar tudo. Se a integridade da base permitir, evidentemente, né? Tá. Isso aqui ficou mega estranho, isso aqui. Eu sei. Mas por isso que eu vou fazer assim agora aqui, ó. Eu vou pegar e fazer um corredor de vidro conectando essas duas coisas. Isso. 11.5. Legal. Algo mais pra... Algo mais pra botar vidro aqui em cima. Aqui do lado. Eu não pretendo botar nada aqui pro lado. Então vou fazer aqui vidro aqui também. Sai do lado, pessoal. Get out of here. Olha aqui. E lá embaixo. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem que botar vidro aqui. Eu já botei. Aqui já botei. Aqui já botei. Aqui já botei. Cara. Por enquanto, deixa assim por enquanto, tá? Então, a princípio, pessoal, isso aqui vai ser a nossa base por enquanto, tá? O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vai ser voltar um pouquinho. Pra... Pra desmontar aquela sala de scanner e botar ela pra cá. Tá. Porque agora a sala de scanner vem pra cá. Ou será que eu deixo essa sala de scanner e faço outra? Porque elas estão em lugares diferentes. Elas estão próximas umas das outras. Mas elas estão em lugares diferentes. Talvez valha a pena eu manter ali, velho. É, eu vou manter ali. Eu vou fazer uma sala de scanner nova aqui. Será que eu tenho as coisas pra fazer a sala de scanner? Vamos ver. Tá faltando amostra de... Amostra. Amostra de tablete de coral. Só, tá? Vamos achar, então, uma amostra de tablete de coral. Como que tá no inventário. Tem espaço. Então, vamos achar umas amostras ali de tablete de coral. Eu acho que não tem tanto aqui, não, viu? Infelizmente. Acho que mais ali assim vai ter. Vamos ver. Aqui assim, talvez, ó. Pra fazer uma sala de scanner. Deixar aquela base ali, então, agora minimamente funcional, tá, pessoal? Ó, aquela base ali. Ué, não tem amostra de tablete de coral, cara? O que que é isso? Não é possível, galera. Aqui não tem nenhuma amostra aqui assim. Vamos entrar mais um pouquinho. Aqui, talvez. Parece que tá ficando escuro agora. Tá mais complicado de enxergar. Ó o moscato aqui. Já vou pegar, mano. Já é bom. Aqui que tem um monte, ó. Droga. Boa. Aqui tem um monte, ó. Vai cair mais um enxergar, mano. Aqui que tá escuro. Tá escuro. Tá, acho que tá bom, né? Já peguei um monte, ó. Deixa eu ver. Nossa, um monte. Vamos voltar ali rapidinho, pessoal. 30 segundos. Eu preciso botar um beacon ali na sequência, né? Mas eu meio que sei o lugar me orientando pela minha base atual. Mas eu vou botar um beacon ali depois. Com certeza. O que que o nosso imóvel tá fazendo aqui perdido? Onde é que é isso? Nossa, eu nem lembro de ter deixado o nosso imóvel aqui. Eu deixei ele aqui parado, velho. Olha isso. Perdidão, hein? Inclusive, vamos pegar ele. Vamos levar ele pra um lugar mais seguro. A gente também já vai mais rápido por onde a gente quer ir também. Lugar mais seguro. Leia-se. Do lado do Reaper. Isso é seguro? Acho que não. Não é nem um pouco seguro. Eu não tenho acho que ir com o C.M.O.F., ó. Olha lá, ó. Nossa, eu fui atropelado pelo C.M.O.F., maravilha, hein? Será que o Reaper vem pegar o C.M.O.F.? Acho que não, né? Espero que não. Torcer pra que não. Vamos ver se tem uma sala de escândalo, hein, pessoal. Aqui do lado, agora. Vamos passar ali pra baixo. Não, aqui do lado. Aqui do lado mesmo. 9. Sala de Scanner. Perfeito. 9.5 Integridade. Tá boa ainda. A sala de Scanner construída. Eu só preciso fazer os upgrades dela na sequência. Mas isso não é prioridade pra agora, pessoal. Então a sala de Scanner tá feita. Onde é que tá nadando esse Reaper aí, velho? Tá ali, ó. Nossa, tá bem do lado do observatório. Vamos entrar ali pra dar uma olhadinha. Na verdade, eu não sei se eu tenho... Nossa, onde ele veio, cara? Na verdade, eu não sei se eu tenho... O que que houve? Meu Deus, o que que foi isso? Caramba, ele pegou meu C.M.O.F. e bugou o jogo, galera. Bugou o jogo. Sério. O que que é isso? Meu Deus do céu. Pegou meu C.M.O.F., né? Pegou. Vamos recuperar o C.M.O.F. Antes que ele seja destruído. Olha isso. Só vai, só vai. Não foi uma boa ideia levar o C.M.O.F. até aqui, pessoal. Não foi uma boa ideia, não, viu? Vou deixar ele um pouquinho mais afastado aqui, assim, ó. Isso. Caramba, cara. Vamos consertar o C.M.O.F. Desirou o bug, entendeu? Era alguma coisa... O personagem tava atrelado ao C.M.O.F. Algo assim, com certeza. Caramba. Quase destruiu, olha só. Agora sim, o C.M.O.F. zerado. Mas ele não pegou ainda. Tecnicamente ele não pegou ainda. Tá. Eu tava pensando numa coisa... Ah, lembrei. Fazer uma entrada lá embaixo. Será que eu tenho as coisas pra fazer entrada? Eu não vou ter quartos. Tem, tem quartos sim. Fazer uma entrada aqui embaixo, pessoal. Por enquanto. Já que eu não tô usando por enquanto, fazer uma entrada aqui, ó. Já que eu não fiz mais nada, né? Então, fazer uma escotilha aqui assim. Isso. Só a energia da base é que tá altamente perigosa. Porque tem muito pouca energia. Cadê ele? Cadê ele? Olha ali, olha ali, olha ali. Pena que tá escuro, mano. Pena que tá escuro. Logo amanhece. Logo amanhece. A gente espera um pouquinho. Eu acho que logo amanhece, né? A gente tá 100 metros de profundidade. Não é tão escuro assim aqui nessa parte. Vou tomar uma água aqui já, então. Nossa, tem que tomar essa água aqui. Eu não tenho mais nenhuma água. Sério mesmo. Onde é que ele tá? Agora tá ali, ó. Ó, a galera ficou legal até, hein? Olha isso. Só tem que esperar ficar de dia. Vamos esperar ficar de dia. Bem do lado da base, olha só. Era bem o que eu queria. Maravilha. Vamos observar daqui agora. Acho que tá começando a amanhecer, não tá? Acho que é porque aquela janela ali não é tão clara como essa daqui. Vamos esperar um pouquinho, então. Não, mas olha só olhando pra cima, dá pra perceber que tá começando a amanhecer assim, ó. Ó, o sol tá só arraiando agora. Isso aí. Logo vai amanhecer, vamos ver. Agora ele tá começando a brilhar mais um pouquinho, ó. Vamos descer. Agora a coisa vai funcionar. Olha, olha, olha que loucura, cara. Tá bem do lado, velho. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ali, ó. Mas aqui embaixo é escuro mesmo, não tem jeito, cara. Deixa eu ver se a lanterna ajuda alguma coisa. Ajuda muito. Só que não. Cara, mas de qualquer forma, tá um... É legal, tá legal, aviso. Olha só. Ó. Tá legal, tá legal, né? Bem do lado do Reaper. Mais uma vez morando numa vizinhança excelente, ó. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Então, se você gostou, é claro, não esquece de deixar o like no vídeo. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. E quando você se inscrever... Ó, ele tá lá em cima agora, cara. Vamos subir pra ele. Ó, tá lá em cima. Aqui em cima também é legal. Tá atrás da minha base, olha isso. Ele foi pegar meu Zimoth. Não é possível. Se você ainda não conhecia o canal, pessoal, aproveita pra se inscrever. Onde é que ele foi, velho? Ele entrou pra debaixo da terra, é a impressão minha. Que é isso, cara? Buguei o Reaper, velho. Acho que ele entrou pra debaixo da terra, hein? Não, tá lá embaixo. Tá lá embaixo de novo. Até você tá salvo. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Aguarde seu comentário. E é isso. Não esquece do like. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui, o nosso canal, eu agradeço muito também, pessoal, tá? Na descrição do vídeo tem links interessantes, como o Instagram, Twitter, Facebook. Essas coisas todas e séries mais antigas do canal. E o Reaper sumiu, velho. Ele tá, tipo, bugado, hein? Tá bugadão, hein? Olha só, pessoal. Aqui embaixo, olha só pra mostrar pra vocês no final aqui, ó. Tem energia termal, olha só. Legal, né? Então, eu pretendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.